O Criador nunca nos dará nada que não podemos carregar. O Pai, a Mãe nunca vai exigir nada que não podemos fazer. Relaxem seus pensamentos, relaxem os corações, mas respirem suavemente esse ar que foi preparado para nós há muitos bilhões de anos. Gratidão à Mãe Terra, gratidão aos Criadores, que por algum motivo amoroso criaram novos seres, novas células, novos pensamentos. Ao soltarmos as nossas mentes, os pensamentos puros vão nos acompanhar e vão vibrar dentro de nós. Nossos pensamentos são frutos daquilo que nos alimentamos. Então, vamos também distribuir aquilo que temos de mais rico dentro de nós, nos nossos corações, nas nossas mentes. Nesse momento, no mergulho profundo em nosso interior, vamos sentindo o pulsar da vida em nós. o pulsar do nosso coração, o pulsar do nosso pulmão, o correr da vida em nossas veias. e que nos permitamos tomar cada vez mais a consciência do que essa vida realmente significa. da gestação do ser que somos. da beleza de cada oportunidade, de cada desafio, de cada encontro e desencontro, que nos fazem encontrarmos a nós mesmos. que deixemos esse ser maravilhoso nascer, que alimentemos esse ser com muito carinho, com muito amparo, com muita compreensão e com muita gratidão. Gratidão por todas as circunstâncias pelas quais passemos, essas que são os nossos alimentos, alimentos desse ser que quer nascer e que nós temos boas vidas a ele e nos entreguemos e a beleza dessa grande aventura que é o viver. Nesse momento cada um de nós se encontra dentro de um útero, onde a palavra é proteção, acolhimento, onde o som é a batida do coração da nossa mãe. Nesse momento, dentro desse lugar tão acolhedor e protegido, cada um sinta a tranquilidade e a suavidade que nos pertence. que nesse momento, como o bebê que está sendo gerado, o alimento nos chega, a respiração nos chega. Cada nutriente vai sendo proporcionado pela nossa querida mãe, que ali, com todo o amor, desde o início, da primeira célula que se multiplicou. Que nesse momento, então, a gente consiga acreditar no acolhimento que temos nesse mundo. Que estamos preparados, sim, para nascer, que estamos preparados, sim, para encontrar a verdadeira luz que nós somos. como um bebê que tem o seu tempo, toda a proteção, todo o carinho, todo o amor, para que ele, então, se sinta seguro para nascer. Para que ele encontre, então, o verdadeiro momento e a hora certa de nascer. E, então, mergulhe de cabeça nesse mundo que o espera. Nesse momento, então, com muita suavidade, cada um possa acreditar que o nascimento é possível, que a luz é verdadeira e ela existe. A verdade dessas palavras não está só dentro de cada um, mas ressoa no universo. Nós somos o que somos. mas quantos de nós sabe quem realmente é? Essas palavras foram como o alimento nutrindo a criança dentro do útero. A vibração de cada uma dessas palavras que nos foi imita nesse momento é como o amor da mãe que acalenta, que acolhe a criança enquanto ela é gerada. os nossos pensamentos são o que vai alimentar essa gestação em nós. É o que vai fazer esse universo todo, esse planeta e as pessoas se co-criarem, mudarem essa realidade para um momento muito mais suave e profundo. Esse momento não está longe, ele está dentro de cada um de nós, esperando que cada um de nós feche seus olhos físicos e abra seus olhos espirituais. e somente aquele que possui a sua idade nesse coração, somente aquele que se vestida a humildade, somente aquele que carrega a sabedoria divina em todos os seus atos, em todas as suas palavras, somente aquele que for a verdadeira e profunda expressão do amor mais elevado e que abrirá os olhos e enxergará a luz que é. Cada um aqui deve não mais olhar para o irmão do lado como uma pessoa ou somente um irmão, mas deve olhar para si mesmo, para o próximo como fangulhas de luz, como luz, pois todos somos luz. Tudo aquilo que não for luz, não for amor, tudo aquilo que não nutria a paz em nós é fantasia, é escrito do nosso personagem humano. Por que nós devemos se importar ou mergulhar tanto no personagem? Despertemos na luz que nós somos. suavemente vamos movimentando as mãos, respirando mais profundamente e abrindo nossos olhos e enxergando verdadeiramente a luz que nós somos e reconhecendo essa luz novo.